Eu chamo Maria de Fátima Noia Fortuna Serpa, Serpa é o apelido do meu marido. Eu nasci na Feijanzinha, os meus pais, o meu pai era natural da freguesia dos Cedros, Conselho de Santa Cruz, a minha mãe do lugar da aldeia da Coada. O meu pai namorou-se com a minha mãe quando trabalhou nestas estradas, que abriram estas estradas já a ser bem há uns 68 anos. E depois casaram-se e ficaram a viver na Feijanzinha. Criaram sete filhos, seis filhas, eu sou a mais velha dos sete, tenho seis irmãs e um irmão. Vivi na Feijanzinha até 28 anos, e depois o meu marido era da freguesia do Mosteiro, fui viver para o Mosteiro, estou lá já a viver há 37 anos. Comecei pequena com eles a trabalhar no Moinho, mais ou menos em 1970 e até 1985, eu moei e mais eles. Já estou aqui pela segunda vez, já desde 2008, por conta da Câmara do Conselho das Lares. E os pais da senhora também moeram neste Moinho? Também moeram neste Moinho. Na altura, o Moinho não era nosso. A gente moía de meias com os donos do Moinho. Tirava-se a maquia e chegava-se ao fim da semana metade para a gente e metade para os donos do Moinho. E como é que era a vida aqui na época dos seus pais? A senhora sabe como era? Era muito diferente do que é hoje. Era muito diferente, porque não havia as máquinas. A gente ceifava a erva, era que a foicinha de mal e com gadanhas. Uns chamavam gadanhas, outros chamavam saídas, para ceifar a erva. E os terrenos eram trabalhados, era com bois ou com vacas. Lavorava-se a terra. Primeiro fazia-se os troncos para estrecar a terra. As vacas no colheiro. Banhava-se comendo. A cana do milho a gente guardava para picar de inverno, juntamente com feitos secos, para fazer a cama, para fazer o strum, para estrecar as terras, que não havia adubos. Também não havia gás. A gente cozinhava, era com lanha. E a cinza também era aproveitada. Fazia tipo de adubo para semear batata branca. Onde não chegava os troncos para estrecar a terra. E era assim. E a senhora chegou a trabalhar com os seus pais nessa? Sim, desde pequenininho. Desde pequenininho. Lavrava-se as terras com o arato de ferro. Depois gradeava-se, que é com a grade de madeira, com os dentes de ferro. Gradeava-se de costas, gradeava-se de dentes. E depois lavrava-se com o arato de pau. Porque a terra às vezes tinha torrão. Era preciso destorroar aquele torrão para o milho depois nascer o melhor. Depois semeava-se o milho, com o arato de pau, é claro. Quando o milho estava ali de um palmo mais ou menos grandinho, passava-se a caliveira no rio do milho e depois se achava-se com o sacho. Mais tarde, quando o milho já estava grande, já tinha a maçaroca. A gente costuma semear em maio. E apanhava-se o milho na entrada de outubro. Que era quando ele estava seco. Mas antes de o apanhar era preciso partir a espiga. Ora, a espiga, a gente que partia, guardava-se, empinava-se o pé do pé do milho, marrava-se para ela secar. E depois tirava-se a rama do milho, às mexinhas, ponderava-se no pé. Era para os animais comerem no inverno. Porque não havia erva sica como há hoje. Porque os torrentes eram todos trabalhados para cultivo. Então se aproveitava tudo? Era tudo aproveitando. Depois, quando se apanhava o milho, guardava-se a cana e os molhinhos, cortava-se com a sacho, guardava-se num canto da terra e depois trazia-se para o colheiro para pegar, para fazer cana com os animais. E aí, o moinho aqui, a senhora estava me falando que ele está aqui desde 1860. E ele sempre foi propriedade de outras pessoas? Sim, sim, sim. Era privado. Porque ainda hoje a Câmara tem parte, mas parte ainda tem herdeiros. E nessa época, então, todo mundo que produzia aqui fazia dessa forma? Sim, sim, sim. A gente é que as ia buscar e levar à casa das pessoas. Hoje eles vêm mais trazer, mas antigamente a gente é que as acartava e ia buscar e levar. E por quanto tempo que eles trabalharam aqui? Oh, muitos anos. A minha mãe e o meu pai trabalharam, eu acho que à volta de 15 anos. Sim, sim. Trabalhei em solteira, quando estava com eles. E eu depois de casada, aí comecei em 2008. E aí já estava, a Câmara já estava? Já, a Câmara já é que tinha. Porque depois a gente, uma das minhas irmãs, duas, estudaram. A família foi ficando menos. Depois acabou por ficar só os meus pais. A gente fomos casando, não é? Fazendo a nossa vida. E eles ficaram só os dois e já não deixaram de morrer. E a senhora ainda planta milho também? Sim, senhora. Um pouco de tudo eu tenho na minha terra, senhor. O que a senhora planta na terra da senhora? Olha, planta o milho, batata branca, favas, abóboros, batata doce, feijão, cebolas, de tudo um pouco. E a senhora planta mais o consumo da família? É, é só para o nosso consumo, sim. E o milho da senhora, a senhora traz para cá também? Também trago e moio o meu milho, sim. E a senhora tem animais também? Também tenho animais, sim. Quais? Quantos porcos? Tenho dois. A senhora tem porcos? Tenho, tá. Tem vacas também? Também tenho vacas. Já tive mais, porque, pronto, a gente também já está ficando, porque eu sou sozinha, mas o meu marido ainda tem filhos. Já tenho menos vacas, mas a gente teve, no outro tempo, tirava-se o leite a elas, trabalhei 19 anos no posto do leite, da recepção, de receber o leite. Mas isso já acabou. A gente deixou e fizemos os vitelos atrás das vacas. Eu ordenho sempre, todo o dia do ano, uma vaca para casa. E faço queijo para consumo, para consumo, sim. A senhora mudou tudo por completo. Tudo. Antigamente não havia carros como há hoje. Não havia as máquinas para cifrar a erva, nem para mudar as relvas, nem os tratores para passar as terras, nem lavrar. Era tudo muito diferente. Diminuiu muito a população da Pajanzinha. Não o esteve também? Também, também. Já diminuiu muito. O mosteiro, neste momento, tem 19 pessoas. E as pessoas que estão lá, elas continuam também fazendo o que a senhora faz, plantando? A malta nova gosta pouco da terra, senhora. Os mais idosos é que trabalham ainda a terra, sim. Então, isso também é uma diferença. Antes todo mundo plantava. Sim, sim. Antigamente, sim. Mesmo quando eu fui para o mosteiro, toda a gente tinha as suas terras trabalhadas, batatas, milho, feijão, tudo. Mas hoje em dia já é pouco. Sozinha não faço não faço pão. Faço é bolo do tijolo. E o que é a bolo do tijolo? Hoje é com farinha de milho. A gente ferve a farinha. Põe-se a água a ferver e depois ferve-se a farinha. Juntamente, põe-se a farinha no tacho e a ferver com a água e depois de frio amassa-se. É que costuma pôr uma batatinha doce esmagada. Faz o bolo mais saboroso. E uma coisinha de farinha de trigo e depois a gente tende o fininho e põe-se no tijolo para cozinhar. Talvez a senhora nunca comeu. E aqui tem um um forno aqui. Tem. É feito o bolo ou o pão direto aqui depois de moer a farinha? Não, não. 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 Não porque como é que eu digo este milho é das pessoas e as pessoas levem-no para fazer a farinha na sua casa. Ah, então elas não fazem ninguém cozinha aqui nesse... Não, não. Antigamente sim. Antigamente há uns 50 anos teve aqui uma família a morar e é que cresceram esta parte para ali. esta cozinha e fizeram aquele forno para cozer o pão para essa família enquanto morou aqui. Mas hoje moraram pouco tempo 14 meses mais ou menos. Então o pão antigamente ele era feito cada um fazia o seu pão? Sim, sim, sim. A minha mãe cozinha muito pão. E o pão é de milho também? É de milho mas tem mistura com trigo. E ainda se faz esse pão aqui? Sim, as pessoas as pessoas vêm cá pôr o milho fazem pão nas suas casas sim e fazem esse bolo que eu disse é um bolo que a gente tende e fica fininho todos os dias a gente cozinha milho porque não havia os padeiros a passar pelas portas com o pão do trigo. Então sempre comia? Sim, sim, sim mas hoje é mais por desporto e antigamente não era o comer do dia a dia. Hoje em dia não tem mais tanto esse comer do dia a dia. Sim e da farinha que eu moia essa farinha é para particular não vai para as padarias. E tem alguma grande padaria que ainda faça dessa forma tradicional ou seja com milho daqui faz a moada não não então a senhora que coça pão de milho mas o meu marido diz isto não é pão de milho isto é pão de metade é certo porque o milho antigamente era mesmo só a bem dizer só milho porque não havia o dinheiro para comprar a farinha de trigo sim e aqui não tinha trigo não eu nunca conhecia a planta do trigo era só mais só milho sim e o sabor é completamente diferente sim é mais grosso do que quando leva a farinha de trigo fica mais macio e a senhora antes estava me explicando sobre a diferença das maçarocas que tem a vermelha a branca e a amarela a senhora pode dizer para a gente um pouquinho qual é essa diferença o sabor é diferente o sabor da farinha amarela é mais doce do que o da farinha branca mas na hora de fazer o pão não tem diferença ou fica diferente fica sempre diferente fica sempre diferente o meu marido até diz ah porque ele gosta é do milho amarelo ele diz o outro é sempre um pão frio um pão frio e o pão do milho amarelo que é mais quente é mais quente mas também é mais doce tem outro gosto mas depende do gosto da pessoa uns gostam mais de uma maneira outros gostam mais da outra a senhora gosta mais do qual? é para dizer a verdade eu gosto mais do branco porque fui criada foi com o branco mas pronto é agora quando faço cebola é sempre da farinha amarela porque ele gosta mais do amarelo e a senhora tem os três tipos de maçaroto tem 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 os três e a senhora mistura essas farinhas também ou não se faz assim? mistura pode-se misturar e aí faz com o milho vermelho a casca só é que é vermelha por dentro o grão é branco isso que a senhora estava explicando que nem fica uma cor diferente se misturar com o outro fica fica diferente sim e quando faz só do vermelho a senhora falou que fica bem mais escura fica 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 uma cor escura fica uma cor escura porque tem muita casca e depois faz aquela farinha cor castanha e o bolo fica bom? eu nunca fiz só dessa senhora a senhora sempre mistura? é faço sempre mistura sim mas as cores ficam diferentes deve ficar porque se for só do milho é deve ficar como a cor do centeio ou assim mas castanha e aqui o moinho ele hoje também tem uma coisa de conservação dessa cultura não é assim de apresentar essa cultura do milho sim isso é incentivado pela câmara é sim senhor estou aqui por conta da câmara e a senhora acha que isso é importante? então não mesmo os visitantes que tem muitas pessoas que vêm cá visitar adoram que isto é um património antigo ele trabalha com água como sempre trabalhou e a senhora pode explicar como é que é esse processo de moer com água? de moer com água pois a água está fechada agora a gente abre o portão fecha um que a água tem um desvio fecha a água corre para aqui e depois o moinho começa logo a rodar o milho aquele pauzinho que está acolá com a vibração da pedra é que faz cair o milho e aí cai e vai moendo cai vai moendo para moer mais fino mais grosso tem um parafuso ligado em baixo um trabalho rodízio que levanta e baixa para o meio mais fino ou mais grosso e quanto de milho que se moe aqui por dia a senhora sabe sim tendo água suficiente depende da água agora neste momento a vala tem falta de ser limpa isto é uma água de nascentes é uma água que vem sempre mansinha cria monda ervas que é preciso cortar mais ou menos uns 20 quilos em 4 horas 5 quilos por hora vem de nascentes sim ela vem de nascentes e depois daqui a água vai para onde? para a ribeira e da ribeira para o mar então a água também ela é toda reaproveitada não fica retida não não ela corre sempre para baixo e o que que significa o moinho para a senhora? pois é como fui criada a benzenista tem amor para o trabalho que faço para construir e o que que a senhora imagina do futuro? pois eu não sou daqui do moinho a senhora acha que vai continuar? sim como na ribeira uma andorinha o mundo não se acaba acho que sim que vai continuar e do futuro das flores? o que que a senhora pensa? isso então eu não sei senhor eu não sei porque a malta nova é estudo e depois não há emprego para toda a gente mas a gente quando não é quebrados de pequeninos a trabalhar na terra ou depois de grande já não é fácil e o que que significa para a senhora a ilha das flores? é muito bonito fui criada aqui sempre vivi aqui a senhora moraria em outro lugar? não 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 a família da senhora toda sempre foi daqui? foi mas tenho irmãs que estão para outras ilhas tem uma no na façãzinha tem uma irmã e o meu irmão que continuaram na façãzinha e continuam e continuam a senhora moraria a senhora moraria